Sangramento anal, devo me importar? Muitos pacientes apresentam sangramento após a evacuação e levam isso como algo corriqueiro, como se fosse algo benigno, porque acreditam podendo ser hemorróida, fístula ou fissura. Não procurando um serviço médico, às vezes por vergonha ou por desconhecimento de possíveis diagnósticos mais graves. Identificado o sangramento anal, o paciente deve ser submetido a exame de colonoscopia para descartar quadros mais graves, como câncer de intestino. Se você está tendo sangramento anal, não deixe de procurar um médico, porque você pode evitar doenças mais graves. Assim, procure aqui o Instituto Medicina em Foco e marque sua consulta.